Como vocês podem ver, meu cabelo está bastante danificado, ó, muito poroso, ressecado, e na partezinha de cima, eu vou mostrar agora pra vocês, ele caiu, gente, olha só. Então, o primeiro passo é fazer um tratamento, vocês podem fazer um botox, uma reconstrução, vai de acordo do seu cabelo e do seu cabeleireiro. No meu caso, a gente fez uma enzimoplastia, que é uma progressiva com queratina, que não agride o nosso cabelo e não mexe na cor, olha que legal. E, gente, infelizmente, eu não vou chegar aqui pra vocês e falar uma receita milagrosa, porque, na minha opinião, a melhor receita, o melhor passo, a melhor dica pra um cabelo que teve um corte químico é a tesoura. Assim, nós vamos parar o corte químico e conseguir disfarçar aonde o nosso cabelo já caiu. Se a gente não cortar, o nosso cabelo vai continuar caindo e vai ser pior. Mas, aqui no meu canal, eu vou trazer mais dicas pra recuperar, se você não quer usar a tesoura. Esse daqui foi o resultado do meu cabelo, gente, um cabelo curtinho e tratado, porque isso é o mais importante. Nós fizemos um corte bem despojado e foi o corte que deu pra fazer, gente, porque o meu cabelo não permitia fazer de outra maneira, foi a única forma que nós conseguimos. Olha, gente, esse foi o corte que nós conseguimos fazer, no caso do meu cabelo. Os cabelos são diferentes, então, no seu caso, pode ser que você consiga fazer um corte melhor ou um corte pior, porque cada cabelo é de um jeito, cada caso é um caso. Todos nós temos experiências diferentes. A minha experiência é diferente da sua, por isso que você pode optar por não cortar o cabelo. Essa foi uma opção minha e a gente sabe o que é melhor pra gente, a gente sabe o que é melhor pro nosso cabelo. E se você não quer cortar o seu cabelo depois de ter um corte químico, tudo bem. Eu sou muito amiga da tesoura, eu gosto de cabelo curto, eu já tive cabelo curto várias vezes, por opção mesmo, sabe? Dessa vez eu fui obrigada, mas eu gosto de cabelo curto de verdade. Eu, na verdade, mantenho o meu cabelo curto, né? Sempre do ombro pra cima, nunca deixo passar do ombro. E eu gosto desse corte, assim, ó, maior na frente e aqui atrás mais curtinho. Só franja que eu não tô muito acostumada, tô me acostumando ainda, tô me sentindo a Stephanie do ex-talgo esse cabelo. Olha isso. Tô pegando um corte químico, a gente consegue recuperar o cabelo sem cortar, mas é um processo muito lento e doloroso. Porque vai ter dias que o seu cabelo não vai estar legal, vai ter dias que vai estar bem difícil, vai estar feio. E eu trabalho com a minha imagem, então eu preciso estar com o meu cabelo sempre arrumado. Então eu optei por cortar porque é muito mais rápido, você já resolve o problema ali na hora e pronto. Praticidade. E, gente, corte químico não é o fim do mundo. Eu até pensei em não falar pros meus inscritos que eu tinha sofrido um corte químico, simplesmente parecer com o cabelo curto, cortei e é isso. Porque eu pensei, gente, a galera vai pensar assim, como que eu vou acreditar nas dicas dela, do que ela tá falando sobre cabelo colorido, se o cabelo dela colorido caiu. Só que, todos nós que temos cabelo colorido estamos sujeitos a passar por isso. Então eu vi que eu tinha sim que mostrar pra vocês o que aconteceu comigo e que se aconteceu com você, pode ficar tranquila porque isso é normal, você não é a primeira pessoa a passar por isso. E tamo junto, bate aqui. E esse foi meu primeiro corte químico por descuido meu. Eu mesma não seguia as minhas próprias dicas e isso acabou acontecendo. Eu sabia que eu não podia descolorir o meu cabelo quando eu fui pra esse cabelo aqui, lavando. Só que mesmo assim eu quis descolorir. E aí caiu um pouquinho aqui na frente, mas era só fazer uma franja que tava tudo certo. E aí eu fui lá e descolorir de novo a raiz quando eu fiz esse cabelo rosa aqui. E o meu cabelo não aguentou. Então vocês viram aí no início do vídeo como tava o meu cabelo. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Esse foi o melhor corte que a gente conseguiu fazer, gente. Pode ter gente que não vai gostar, mas assim, não tinha como fazer melhor do que isso. E cabelo cresce. Então eu tô super de boa com essa situação toda que aconteceu. De verdade, como eu disse pra vocês, o corte químico não é o fim do mundo. Você tem a opção de cortar, você tem a opção de tratar. Se isso aconteceu com você, não precisa se desesperar. Porque o seu cabelo vai crescer e vai ficar bonito novamente. E eu vou ajudar vocês trazendo dicas aqui. Eu já trago, né, dicas de cabelo colorido. Quem é inscrito no canal já sabe disso. Quem não é inscrito ainda, eu trago dicas aqui sobre cabelo colorido. Mostro como eu pinto o meu cabelo. Então se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo pra acompanhar esses vídeos sobre cabelos coloridos. E se você já é inscrito, ativa o sininho pro YouTube notificar você quando eu postar vídeos novos. Eu posto vídeos novos toda quarta e domingo. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e comenta aqui pra mim se você já teve corte químico. Se você está passando por isso. Como você lidou. O que você fez. Se você cortou o seu cabelo, se você fez algum tipo de tratamento pra recuperar. Quero muito conversar sobre isso com vocês. Então comenta aqui pra mim. Ou me chamem lá no direct do Instagram que vai estar aqui. Porque lá eu consigo responder melhor, sabe? Melhor do que aqui no YouTube. Eu consigo responder todo mundo. Então me chama lá do direct pra gente conversar sobre corte químico. Sobre cabelo colorido. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí